Música Rapaz, não tem nenhuma rádio funcionando na hora dessa As rádios estão tudo paradas Depois chegou esse negócio de política Mandaram fechar as rádios Também, os caras só querem estar falando Negócio de política na rádio Aí agora a gente quer escutar Mesmo a notícia não tem Ah, meu Deus do céu Ai, ai, ai Pior que nem fita não está pegando Olha, que as pegando menos fita era bom Eita, rapaz Ele nem é uma rádio mesmo funcionando Mas tu não era acostumado a andar comigo Mas é uma brabeza danada, meu Deus do céu Mó, peraí, pitadinho, mora Vem Pô, pitadinho, rapaz Tu sabe, tu sabe nem eu, rapaz Eu vou te levar pra te conhecer a namorada, mora, 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 mora Mora, mora, mora O Zé tá ali, rapaz Pega não Que diabo é isso, Léo? Olha, olha aí, Zé Mas tá gordinho, ó Rapaz, é mesmo, olha Olha aí Olha aí Olha aí, Léo Tu não quer fazer negócio desse porquinho? Niquê, Niquê, Zé Pera aí que eu vou pegar aqui pra tu, peraí Olha, peraí, ó Tem um negócio Calma aí Calma aí Aí, Léo Se tu quiser a gente troca, ó Troca aí de quê? Nesse rádio, ó Ó, ó, ó Relíquia, papai Aqui, ó Ó, ó Não, Zé Não vai dar não Eu vou, tô levando pra engordar pra comer Tu é besta, é? Tu trocando no rádio desse aqui Tu vai ganhar coisa melhor, besta Aí, ó Ó, ó, ó Rádiozão top Eu só troco isso Volta as 50 contas aí, ó Ó, ó Até funciona, ó Hoje é domingo, não funciona a rádio não As rádio não funcionam porque estão tudo de folga E estão brigando por política, as rádio pararam Mas, ó, pra tu ver, ó E esse rádio aqui, sabe de quem que ele foi? De quem? Da Rainha Elizabeth, papai Rainha Elizabeth Uuu, Zé E como foi que tu conseguiu esse rádio da Rainha Elizabeth? Isso daqui foi quando eu fui lá no castelo Tu não sabe, não Eu troco contigo, eu troco, eu troco Ó, tá trocado Ó, mas eu não destroco mais, não Nem eu É doido isso aqui, vale é ouro Ah, é ouro, foi da Rainha Elizabeth, papai Olha, Zé, ainda tá com a fita dentro aí Tá, tá Acho que é ela falando Nas palestraszinhas dela da igreja, né Mas, moço Zé, posta aí, Zé, ó Amanhã a gente pega o resto de tomate lá E pode pegar os tomates lá Todo dia que sobra e tu leva pra ele Tá bom Não mais eu não destroco mais, não Se preocupe, não Tá feito o negócio Tá fechado Fechado Mas, bicho, a Beste tá do mesmo Olha, me deu o ágio no porco Rapaz, bicho, égua Trocou o porco Num rádio ré que eu achei no lixo Agora Eu vou ganhar dinheiro com ele Vambora, todo pintadinho ali Vou te levar ali Peraí, vem aqui, vem aqui Tu tem preguiça de andar Vambora, pichai Um rádio desse aqui da rainha Elizabeth, cara Tanta gente querendo uma coisa dela pra ficar de lembrança logo No rádio, mas... Menino, de que é essa bicicleta aqui? Uma hora dessa? Essa bicicleta parece uma coisa do Flodô Rapaz, que ela tá bem cagando Peraí menino Acabou de me cagando Tu tava fazendo o que aí, Flodô? E aí, Léo? Eu tava procurando jabuticaba Vambora, procurar a gente que parou comigo Oh, meu Deus, cara do mal Vou nada Tu tá caçando uma hora dessa Vambora, Léo Como é o nome dessa fruta? Jabuticaba Ui, meu Deus, milita Para com isso Eu não te conheci não, Flodô Não te conheci assim não Me respeita Eu não quero caçar jubajuba Com o meu nome? Jabuticaba Não, eu não quero mais não Vambora, Léuzinho Não, eu não vou não, Flodô Eu não posso ir, não Olha, me adulando que eu sou de menor E, Léo? Não, eu tenho um negócio aqui pra trocar contigo Tu quer? Trocar? É Ai, Léo, eu adoro trocar um pouco Não, Léo, é que tu tá pensando não Tu tá doida? Me solta É isso aqui, é o rádio, olha aí, ó Tu sabe de quem era esse rádio? De quem? Da Rainha Elizabeth Eu consegui, só eu consegui Eita Trouxe lá de Paris Inglaterra, louco Hum? Da Inglaterra Não, mas ela tava lá quando eu adquiri, hein Ai, Léo, é lindo É lindo, não? Tu que sabe, se quiser trocar um no outro Na bicicleta, a gente troca Ó, ó Minha bicicletinha, Léo Que sabe, isso aqui é uma relíquise E tu vai me tornar quanto? Hã? Tu vai me tornar quanto? Não, depois aí a gente se vira por aí Tá ligado? Vamos embora com essa roda por de cara Não, eu não posso não, eu sou de menor Vamos embora fazer um negócio Tá trocado? Tá trocado? Tá trocado, viu? Pô, tchau Ele é assim, meio tortinha, mas Não, tá trocado Dá pra usar maravilhosamente Eu tô me arrependendo, mas não vou me arrepender mais não Vai, então Pô, tá Ai, eu vou botar já um vez lá em casa Vou dançar o rouro Se eu vou lá até embaixo Eu vou te trocar, eu vou te trocar, viu? Lá vem o Zé da Roça ali, como o Zé da Roça é meio alelezado Eu já troco esse jumento lá, ele leva aquele leitão dele, ó Ele é meio alelezado mesmo Já calma, meu irmão, ó Tu faz muita zoada, tu é muito barulhento Tu é doido, né? Tu parece uma brusina de ambulância Não para Tá quieta Eu vou te levar pra comer Tu te aquieta Eu vou levar pra comer o tomatezinho Tu faz roda de mar Tu é doido, né? Tu é doido, né? Tu é doido, né? Nossa, maria Não é doido, não Nossa, maria Não é doido, não Ih, velho Me dá bem esse porco Rapaz, esse aqui não é um jumento, senhor Eu tô vendo que é um jumento É um passarinho Que não é Me dá bem esse pico E o retalho ainda não trabalha, certo? Tu não quer trocar ele nesse porquinho? Trocar no porco, tu acha mesmo? Que eu vou trocar meu porquinho Num jumento que só tem ureia Rapaz, esse daqui Esse daqui É um transporte bom Pra tu ir pra roça Levar água Ir amuntadinho Cuidadoso com ele todo Mancim, mancim, mancim Show de bola, Zé É, mas tem um problema Que esse daí Ele vai engordar E eu não vou poder comer E esse daqui, ó Ele vai ficar gordinho E eu vou comer Encher a berriga Mas tu vai andar amuntado, homem Esse daí tu não anda amuntado É mesmo Tu vai comer esse daqui não Tu anda amuntado É mesmo, que eu já tô cansado de andar de pé Tu viaja, tu vai pra onde tu quer, senhor Pronto O que o negócio faz? Vambora fazer negócio Ei, tu me dá mais vinte conto de torna Não, Zé Hummm Tu é que... Ó, o meu é maior Tu é menorzinho, senhor Vambora, a minha volta cem Cem? É doido, é? Se tu quiser um no outro Ó, eles são até amigos Estão fazendo amizade Se quiser um no outro Nós fazes Mas tá bom, senhor Que doido, pra que você já perdeu? Que doido, pra que você já perdeu? Que doido 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 Rapaz, mas tá vendo aí? Troquei o rádio Num porco Troquei o porco Num cachorro Ou num jumento Rapaz E eu mandei pro o porco Que agora eu vou andar É montado Nitu Como é teu nome? Hein? Rapaz, cocota vai gostar Vambora? Será que eu posso montar Nitu? Hum? 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 Teu nome vai ser Bernardo Bernardo Cintura Não, teu nome vai ser Vardalco Vardalcozinho Pronto Vardalco Teu nome vai ser Vardalco Aí E quem gostar muito de ti Vai te chamar Vardalcozinho Aí vai dizer assim Vardalcozinho Vambora pegar as mandiocas na roça Vardalcozinho Vambora buscar água Lá Ele ficou, foi bom Vambora 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 Pronto Ô coisa boa Olha Pega Rádio da Peste Menino, eu vou te dizer, viu? O Léo não passou a perna nesse rádio Só tocou uma horinha Depois não tocou mais Quer saber? Hummm Estou na casa do Zé da Roça Vendei pra ele Que o Zé tem dinheiro Foi lá mesmo Foi lá mesmo Rapaz Pois não é que eu vou já ver que o Zé da Roça tem para a gente trocar nessa baica aqui agora Foi 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 certo Zé da Roça Agora te peço Vardalcozinho Vai morar aqui, viu? Vardalco Agora tu quiser me dar uma coisa que não deixa a gente montar aqui todos Eu vou pegar meu leitãozinho de volta Tu é muito, tu é bravo, Vardalco Eu te quero assim, mas não Acho que eu vou atrás do... Um pouco de chave para te trocar, tu é doido, é? Vardalco O leitãozinho Ele era Ele era Ele era salvadento Mas ele não era bravo que nem tu Tu quer morder a gente, tu é doido, né Vardalco? Hummm Hummm Ah Vardalco Tu fica na tua É que é da Roça Hummm O que é que o Flordalco quer? Porra Zé, ainda bem que eu te achei em casa E o que é Flordalco que tu quer? Porra, eu vim te vender um rádio de última geração Tu é um doido Esse rádio é lá do lixão Esse rádio era meu Ai que é seu jumento Meu jumento não Aqui é o Vardalco Vem aqui o Vardalco Sai Vardalco Sai Vardalco Vardalco Olha Olha o Vardalco ia te pegando Ei Zé, cara É o que aí? Corra aqui ó O que é? Olha essa bike aí pra te vender Ah Aqui é boa Ei Valeu, ainda bem que tu chegou Hummm O que é que eu tenho a ver? Bora, senhor Ei, bora trocar a bicicleta no Vardalco Qual, Kaique? Que Vardalco é esse? Olha o Vardalco atrás de tu Não Não, senhor Ei Pegue seu rádio Me dê minha bicicleta O que, rapaz? Eu não quero mais não Esse rádio só chia Não, porra Então eu quero meu leitão de volta Ei, tu sabe porque que esse rádio só chia? Por que? Porque ele é do Rio de Janeiro Ah, não pega... É transfer... Não pega essa... Vocês são doidos sem graça Eu pode me dar minha bicicleta Epa, não, pai Me dê meu leitão de volta É o que, homi? É meu leitão Tu é doido? Então o leitão se transformou Foi no Vardalco Rapaz, que vacina foi essa? Porra, não cabe nem saber Pega teu rádio Não, 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 não Eu quero meu leitão Não, pera aí, minha Eu não vou ficar com o Vardalco Porque ele é muito brabo Eu também quero meu rádio Mas é assim Pra pegar tem que ir lá na casa do Pouco Charme E destrocar Que eu troquei com ele no leitão Pai, senhor, eu te amo Pai, senhor, eu te amo Porque não vou ficar no prejuízo não Do Pouco Charme Eu nunca vi saber Pois é, e eu não sei se ele vai destrocar não Porque negócio é negócio Pega teu rádio Pega teu rádio Então bora lá na casa do Pouco Charme Vai então Bora, Vardalco Não tem nem freio de bicicleta Vem, Vardalco 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 Parece que tu é furo Pega teu jumento e me dá meu leitão Porque esse jumento aqui ele é muito bravo Ele queria me dar, era coisa É mesmo Ele não me obedece Ele não deixa eu montar em cima dele Eu não quero mais não Negócio que o homem faz O homem lhe mantela Mas nós negociamos Tu disse que eu ia botar água em cima dele Eu não estou botando em nada Porque ele quer me morder E me coisar Negócio que o homem faz Ninguém lhe mantela Eu não quero saber Faz logo esse negócio aí Porque eu quero minha bicicleta E eu também Não quero nem saber Meu rádio E eu quero meu leitão Escondido aí Tem outro, tem outro Pera aí Pera aí Para você reclamar de chorar Nós vamos montar um negócio Mas tu me volta Eu te dou uma volta Como é? Nós vamos destrocar e tu vai me dar uma volta É Aí Meu Olha aí Olha aí Olha aí Tu vai me dar o que de volta? Vai pegar lá Não te preocupa não Eu vou pegar Pois vai pegar Olha aí É todo besta Esse é só por isso também eu dar uma volta Olha aí Começa a volta É todo Ei Ele é muito abestado Porque ele vai me devolver o leitão E eu vou ganhar a volta Quem vai sair ganhando o negócio É eu É eu É eu Não Zé Quero senão Nós que voltamos para destrocar uma flor do flor Nós que voltamos para destrocar uma flor do flor Nós que voltamos para deslocar Eu quero minha bicicleta Tu disse que transformou o jumento no leitão Mas eu vou ganhar uma volta Fora a fonte Fora a fonte Epa Está bem logo É mesmo Ai E o jumento Está aqui Zé A volta Te vira agora Volta de que meu filho Oxe o que é isso ai Qual o negócio que eu fiz Que negócio é isso Oxe não Vou não Vê se Moço Está aqui é você mesmo A volta é você Oxe E quem diabo é que essa daí mesmo Pô com charme É doido é É mesmo Não Não quero Não quer Ai tu acha que eu vou pegar a tua sogra Já basta a minha Mas eu não quero Dá meu jumento te vindo agora Não quero Não Pega teu rádio Léo Pera ai 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 Eu não quero Zé Eu quero ir para Paraíba no jumento Ai meu Deus do céu Entendeu Pega teu leitão Que eu vou pegar meu rádio E eu já sei que que eu vou fazer com o diabo dessa velho Vem aqui Bora lá de velho Que agora tu eu peguei foi de volta Agora vem aqui Que eu vou te dar de presente Vem aqui já Não 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 quero ir não Não quero não ficar aqui não Evelha Tu não quer ir para Paraíba Não Não mas eu não quero Não sim quero Quero sim Quero! Tá aqui não! Olha, tu tem o dinheiro da tua passagem? Não! Tem não? Não! Eu vou arrumar um jeito fácil pra tu chegar na Paraíba ligeirinho! Hum! Eu quero? Quero! Pois é! Tu vai chegar rapidinho lá na Paraíba! Pera aí! Pera aí! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Ei velha do cão! Que foi? Oi! Oi! O que essa mulher? Conhece não? Não! Lá da Paraíba! Amante do seu marido eu descobri hoje! Não! Amante do seu marido! Amante do seu marido! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Mentira! 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 Chega! Testa miséria! Tu não queria chegar na Paraíba! Agora tu vai chegar rapidinho! Toma renda perto!